No fundo eu tava sempre com força segurada o meu mundo e salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui, na verdade jogar nada, mano Hoje aqui é mais um episódio da nossa série, a nossa textura Que é uma série muito da hora, no qual vocês me mandam texturas aí no e-mail que tá na inscrição Então mano, eu pego as texturas mais fodas e, na verdade, uma textura foda E passo aqui pra vocês inscritos, beleza? E bom, pra você fazer o download dessa textura, você tem que deixar o like no vídeo Porque com 300 likes eu libero a textura, demorou galera? Então mano, já deixa o seu like nesse vídeo porque é muito, muito importante Pra que você tenha essa textura linda, magnífica e maravilhosa, ok? E hoje, 7 horas da noite, vai ser outro vídeo no canal, eu jogando um PVP com essa textura Provavelmente vai ser um vídeo de Skywars, então é nóis, tamo junto E galera, vamos aqui, vamos aqui jogar aqui Mano, jogar, velho, tô ficando louco, velho Vamos usar a textura e eu já volto Fui! Beleza galera, começando aqui pelas espadas Vamos lá então, essa aqui é a espada de madeira Como vocês podem ver, bem bacana Essa aqui é a espada de pedra, de iron A de ouro e a de diamante, beleza? Essas aqui são as espadas bem bacanas, bem bonitas Gostei bastante mesmo, mano Muito foda mesmo, ok? Bom galera, agora aqui as armaduras Essa aqui é a armadura de diamante, como vocês podem ver A armadura é feitifo, muito bonita Essa textura é bem baseada na feitifo Então, o cara pegou bem quase tudo da feitifo E também, mano, tipo, isso deixa a textura muito bonita Sério, eu gosto muito da feitifo, velho E aqui galera, a armadura de iron Como vocês podem ver, também tá bem bacana Bem bonita, muito bonita mesmo Caraca, ficou bacana Feitifo também Então, mano, tá muito da hora essa textura, galera Agora galera, a sala das partículas e dos minérios Vamos lá então, minério de lopes azules De carvão, de ouro, de iron e de ferro Olha, de diamante, mano Então, esses aqui são os minérios Todos estão diferenciados, né? Não estão destacados, assim Mas estão diferenciados Então, não tá default, né? Isso pelo menos é bom Tá, e galera, agora aqui a lava Como vocês podem ver, não atrapalha em nada No PVP de vocês Sério, tipo, essa lava aqui é muito da hora Porque, basicamente, não vai te atrapalhar em nada No PVP E, tipo, isso vai te ajudar bastante Na hora de você tirar seu PVP Pênis da vida, beleza, mano? Então, mano, tá muito da hora Muito da hora mesmo Bom, agora aqui as partículas e as poções Vamos lá então Speed Resistência ao fogo Regeneração E força, galera Essas aqui são as poções Bem da horas e bacanas Partículas Então, muito foda mesmo E agora, galera Deixa eu ver aqui aquela parte Que a gente tem que meio que Bater em você, mano Desculpa, cara Mas é pra mostrar pros inscritos As partículas, beleza? Então, beleza Ó, vamos lá, galera Sem sharpness Como vocês podem ver, assim E com sharpness é assim Eu acho que isso aqui é default, viu? Não sei, velho Não sei se é default isso aqui Mas, ó, com sharpness é assim E sem sharpness é o marronzinho, né? E com sharpness o verde e o marrom Beleza? Então, não sei se é default Deixa nos comentários E, mano, deixa um like Porque é muito importante, beleza? Tá, galera Agora aqui eu vou mostrar pra vocês os biomas Vamos lá, então Bioma de deserto Como vocês podem ver Basicamente isso aqui Bem bacana mesmo Pra quem joga usar HG e tal Esse aqui é o bioma de deserto Esse aqui, galera Bioma do Nether Que vocês podem ver Também tá bem bacana mesmo Caraca, esse bioma é muito bonito Bem chamativo E é o bioma do inferno, né? O bioma aqui do inferno Bem bacana Gostei bastante esse bioma Que é nóis Agora, galera O bioma aqui de pântano, né? De cogumelo Como vocês podem ver Os cogus são bem diferenciados Caraca, bem dora mesmo Uma coisa bem diferente Né? Pequeno Às vezes pequeno Às vezes grande Então, ficou bem bacana Ver esses cogus Mano, tipo Eu achei essa textura muito foda Na minha opinião Tipo, uma das mais fodas Pra tirar PVP Tipo, eu curti bastante Essa textura Então, mano Eu recomendo ela Sério, de verdade E beleza, galera Essa aqui é uma bioma de floresta Como vocês podem ver, né? As madeiras aqui Feitivo e tal Bem bacana Aqui, ó Partícula da água Como vocês podem ver Mano, sério Essa florecinha aqui Tá bem chamativa Bem bacana Gostei bastante As biominhas ali Todas lá que eu mostrei E tal Então, tá bem bacana mesmo Ok, galera? E agora, galera Chegou o momento Que eu mostro pra vocês As sopas, né? Bom, essa aqui é a sopa Como vocês podem ver E esse aqui é o potinho Ok, ó Potinho e sopa Sopa e potinho Mano, tá bem bacana mesmo A sopinha É muito bonita O potinho também Tá bem chamativo Tá muito da hora mesmo Galera, então, mano Lembrando que com 300 likes Eu libero a textura Então, deixa o seu like No vídeo Porque é muito, muito importante Beleza? E agora, galera Aquela parte Que a gente faz MLG de mil fucking blocos Deixa eu catar aqui O que bugou o sistema ali A gente faz MLG De mil blocos aqui Então, vamos que vamos Beleza? Beleza, galera Vamos lá, então Falta 900 blocos aqui Vamos fazer MLG De mil fucking blocos Galera, eu tô sem skin Porque o mapa Meio que não apontou Oito bugou Eu tive que abrir 1.7, tá ligado? Então, meio que Sei lá, bugou a skin Fiquei sem skin Mas vamos que vamos Vai, vamos que vamos Vai ficar fazendo Sem skin E beleza Pronto, galera Vou fazer aqui Mil blocos aí pra vocês Tamo junto Senhor Pedro e Steve Aqui, ó Lindão, maravilhoso Mas, galera Esse foi o meu vídeo Eu espero que vocês Sejam gostados Se você gostaram Deixa aquele like Se gostaram mais ainda Favorita o vídeo Não se esqueça Se inscreve no meu canal Se não for inscrito Mano, todo de Steve Aqui, bem bonito Bem triste Bem bonito Olha isso aqui Então, mano Manda o canal pra todo mundo Bora que bora 200 mil inscritos Que é a nova meta do canal E é nóis, galera Mano, mano É sério Vocês são fodos, mano 100 mil inscritos Não tô nem acreditando ainda Beleza Logo logo O seu especial de 100 mil Pra quem tá perguntando E galera Hoje, 7 horas da noite Vai ser um vídeo Jogando com essa textura Então, passem no canal 7 horas da noite Eu não vou poder divulgar o vídeo Porque, pra quem não sabe Eu estudo à noite, né Então, eu não divulgo Nenhum vídeo à noite Então, é bem complicado Mas é nóis Falows E Fui